Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui porque eu vim trazer essa resenha super rapidinha do novo higienizador de pincéis da Dylos que eu recebi lá na Beauty Fair. Eu vim mostrar pra vocês como que eu faço pra usar ele, tá bom? Eu peguei um pincel que eu tinha que desfumar, dei duas borrifadinhas do produto nas cerdas do pincel e comecei a fazer movimentos circulares em cima de um pano limpo. Eu faço movimentos circulares que é pra não danificar as cerdas do meu pincel e ele não ficar esgarçado. Eu borrifo de duas a três vezes até ver que o pincel está limpo. A gente tem que lembrar que o higienizador de pincel não substitui a lavagem, ele é só pra usar naquele momento de sufoco que a gente não tem tempo de lavar o pincel. Vocês podem ver que sai bem a sujeira e ele deixa o pincel bem limpinho. Ele também pode ser usado em pincéis fofinhos como esse aí de cerdas sintéticas. Porque como ele é a base de álcool, ele deixa um cheirinho super suave e seca super rápido, então não tem problema nenhum de você usar o higienizador e já continuar a maquiagem porque ele não vai mudar nenhum do tom da sua maquiagem, porque ele seca super rápido. Vocês vão ver que as cerdas ficam bem soltinhas e fica bem vinho mesmo. Eu achei esse higienizador maravilhoso, já que ele seca super rápido e a gente tem que ficar esperando secar, igual quando a gente lava os pincéis, não é mesmo? Eu adorei. Eu vim trazer essa resenha rapidinha pra vocês por causa disso. Essa é a minha toalha antes e a minha toalha depois de usar o higienizador. Ele me salva muito nas horas de desespero porque eu não consigo lavar meu pincel, por isso que resolvi fazer essa resenha rapidinha pra vocês. Um beijo, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até mais!